Oi, eu sou a Simi e hoje eu vou mostrar para vocês o novo 3-bit Stormbox Flow. Essa aqui é uma versão mais compacta porque eles já tinham lançado ali uma versão mais parruda, grandona, cheia de luzinhas que fez o maior sucesso e essa aqui vocês podem levar para qualquer lugar, como por exemplo uma churrascada, se vocês quiserem fazer uma festa, muito fácil de levar porque ela é super pequenininha, mas potente. Vou mostrar para vocês todos os detalhes dessa caixinha, mas não esqueçam, deixa aquele like, link na descrição e se vocês puderem, gente, eu estou no Brasil, eu não sei por quanto tempo que eu vou ficar por aqui porque quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tive que marcar uma cirurgia simples, vocês não precisam se preocupar, mas como eu ainda não tenho data, eu não sei exatamente quanto tempo eu vou ficar por aqui e como eu não tenho nenhum acordo com produtos, todas essas coisas, tudo que eu tinha que gravar estava lá na China e eu tive que cancelar, conto com a ajuda de vocês, se vocês puderem, deixem alguns vídeos aí meus rodando na segunda página lá para dar um engajamento, para a gente não parar esse canal e agora sim, com a ajuda de vocês, vamos nessa. A caixa da caixinha, gente, é assim, olha, ela vem aqui com 30 horas de bateria, com uma recarga só, a potência de 25 watts, nós vamos testar o som daqui a pouco, e ela é uma caixa ali que tem proteção IP67, então isso quer dizer que vocês podem colocá-la dentro da água sem problema nenhum, mas lembrando vocês que não é para deixar lá afundar muito fundo e também nem deixar dentro da água por mais de 30 minutos, tá? Aqui na parte de trás, vocês podem ver que tem algumas informações da importadora, essa caixinha foi mandada aqui do Brasil para mim, a da China que eu tinha recebido e eu deixei lá, eu vou mandar de volta para eles e essa caixinha estava com pronta entrega aqui no Brasil, se eu não me engano, levou acho que uns dois dias para poder entregar para mim, foi super rápido, tá? Se vocês quiserem, não esqueçam, o link vai estar aqui na descrição e dá uma checadinha se eles vão ter entrega já aqui no Brasil. Aqui vocês podem ver que ele tem um microfone, né? Então vocês podem receber e responder ligações sem precisar ficar ali segurando o celular, essas coisas assim. Temos Bluetooth 5.3, isso quer dizer que vocês conseguem conectar dois aparelhos ao mesmo tempo. De repente vocês podem conectar ali no seu celular e pode conectar num celular de um amigo, quando vocês estiverem numa festa, se de repente um quiser ficar alternando as músicas, sem problema nenhum, super fácil de vocês fazerem isso. Temos o 3-Beat App, que eu vou mostrar para vocês, que vocês podem fazer modificações ali na parte da equalização, super bom, que isso aqui ajuda a agradar muita gente, né? Inclusive eles mostram aqui, ó, que tem três tipos de customização, né? De som. E aqui vocês podem também conectar mais de uma caixinha, vocês conseguem conectar duas caixinhas para vocês fazerem o som estéreo, colocando ali uma como se fosse direita e a outra esquerda. Abrindo aqui a caixa, gente, deixa eu mostrar para vocês. Aqui quando você abre a tampa, ó, ele já te avisa, ó, leve a batida para qualquer lugar, porque realmente o tamanho dela é super pequenininho. Dentro aqui da caixa, ó, ah, eu pensei que venha separado, mas eles já fizeram o favor de colocar junto. Daqui a pouco eu mostro para vocês ali a correntinha, para vocês poderem carregar no pulso. Temos aqui um cabo tipo C, para tipo C, para vocês poderem carregar a caixinha. Temos também aqui um pequeno manual e ele não vem adaptador de tomada, tá, gente? Nossa, as ruas daqui é muito barulhenta, né? É, eu não reparei tanto assim que as ruas lá de lá, por os carros serem elétricos, são menos barulhentos do que aqui, mas enfim. Temos aqui a nossa caixinha, vocês podem ver que a parte lateral dela e a parte de trás, ela é meio emborrachada, então você segura ela e dá um toque gostoso. Eu não sei explicar para vocês, mas ele tem um toque assim suave. Essa parte da frente já é feita de plástico, tá, material diferente aqui das laterais e ela é bem fechadinha para realmente, se de repente molhar, não ter problema. Temos aqui uma cordinha para vocês poderem colocar na mão ou poder pendurar ela numa bolsa, isso aqui ajuda bastante, ó. Inclusive, deixa eu até colocar aqui para vocês verem, ó, que a caixa é tão pequenininha que ela é muito fácil de vocês segurarem e levarem para qualquer lugar. Ela não é tão leve, tá, porque ela tem uma bateria grande para conseguir, né, funcionar por 30 horas, mas ela é bem pequenininha, fácil de vocês colocarem em qualquer mochila. Olha a cordinha, ajuda mesmo porque não quer sair o negócio aqui da minha mão. Aqui na parte de baixo, vocês podem ver que ela tem esses pezinhos de borracha, para vocês deixarem tanto de assim, ó, ou quanto de assim. Vocês podem deixar dessas duas posições que ela não vai estragar, né, inclusive vocês podem ver que tem uma saída aqui, eu acredito que seja tipo uma saída de ar na parte de trás, lado direito ou esquerdo, né, vocês olhando aqui de frente. Temos aqui a entrada tipo C, aqui apenas a parte da cordinha e na parte de cima nós temos todos os botões que vocês vão poder, opa, desse jeito, controlar a sua caixa. Então nós temos aqui o botão de liga e desliga para vocês conectarem para o Bluetooth. Temos ali mais e menos de volume, vocês podem passar as músicas também, né, para frente, para a próxima e para a anterior. Temos aqui a parte de play e pause, vocês podem aqui mudar a equalização, mas essa equalização, gente, vocês podem mudar três modos aqui na caixa. Quando vocês entrarem no aplicativo, vocês vão conseguir fazer mais customização de equalização, que é uma coisa muito boa. E essa aqui eu não sei, daqui a pouco eu pego e falo para vocês. Ah, gente, eu achei aqui a informação no manual. Ele está falando que esse botão ali, que parece um 8 ou parece um infinito, é para vocês poderem conectar duas caixinhas e fazerem o som estéreo, tá? Mas como eu não tenho duas caixinhas, então não dá para a gente testar esse botão para vocês. Gente, eu vou testar agora o som, né, dessa caixinha, mas lembrando para vocês que não é fiel, porque tudo vai também depender da caixinha de som, ou do fone de ouvido, ou da caixinha do seu celular, que vocês estiverem assistindo a gente. Mas para vocês terem uma ideia, tá? Eu testei ela agora, realmente a caixinha até treme, gente, de tão bom que é a batida dessa caixinha. Eu vou colocar aqui mais ou menos no som médio primeiro, para a gente ver como que é a qualidade de som, que geralmente é a melhor. Lembrando vocês que 30 horas é testando ele ali com 60% do áudio, tá? E depois a gente aumenta o áudio ali para ver se tem alguma distorção ou não. Então vamos lá. Música Gente, eu dei uma pausa aqui, porque eu não sei se deu para vocês repararem, quando a gente estava modificando a reequalização, o som mudou bastante entre um modo e o outro. O único ruim é que vocês apertando aqui por cima, não sei exatamente que modo que ele está. Então eu não sei exatamente que modo colocar o nome aí na tela para vocês. Mas daqui a pouco a gente começa a checar um pouquinho mais do app, eu acho que a gente começa a entender melhor tudo isso. Gente, agora eu vou mudar de música para a gente poder aumentar o som no máximo, para ver se distorce muito ou não, tá? Música Gente, olha só que bacana. Se de repente o seu celular estiver acabando a bateria, vocês podem utilizar ele também como powerbank. Coloca aqui o cabo, ó, conecta no seu celular e aí... Vocês ficam ali, ó, com powerbank e uma caixa de som ao mesmo tempo, para não ficar na mão em lugar nenhum. Gente, e para provar mesmo que ela realmente é a prova d'água, a gente pode simplesmente jogar ela dentro d'água sem problema nenhum. Então, vou resgatar ela, porque senão daqui a pouco ela afunda demais, a gente não consegue pegar, mas calma aí. Bom, gente, nós estamos aqui no meu aplicativo, né? É, meu telefone está todo do quebra do quebra. A primeira coisa que eu fiz que eu cheguei aqui no Brasil foi derrubar o celular e aí quebrou a proteção. Mas enfim, tirando isso, estamos no aplicativo, vocês podem ver que vocês podem controlar a música aqui pelo aplicativo, mas o que nos interessa é isso aqui, ó, a parte da equalização. Na parte da equalização, vocês podem ver que nós temos já uns presets, então vocês podem escolher aqui, ó, entre X-Bass Off, X-Bass, Audiobook Clássico Rock and Jazz. E cada um deles vai dar ali um tipo de som para vocês, né? Então, por exemplo, alguns vão deixar ali a voz mais aparente, outros vão focar mais nas batidas, nos graves, etc. Mas se vocês quiserem, vocês podem chegar aqui, ó, e entrar nessa parte de customização. Vocês podem colocar ali, sei lá, CIMI, confirmar, e aí ele vai aparecer essa parte aqui para vocês. E aqui vocês podem fazer as modificações, ó, por exemplo, se vocês quiserem aqui, ó, vai subindo, vai descendo, vai testando o que vocês acham melhor ali para o seu gosto musical. E aí quando estiver tudo pronto, vocês podem ali, ó, simplesmente voltar aqui, ó, que já vai ficar salvo, tá vendo? Ele já mostra a curva aqui, ó, inclusive vocês podem comparar com as curvas que eles já dão ali nos outros presets, ó. E aqui na rodinha de configurações, vocês podem até clicar, ó, e se de repente, ah, eu gosto mais dessa aqui, ó, do que essa aqui. Então vocês podem até trocar de posição para ficar mais fácil para vocês mexerem. Gente, eu vou ser bem sincera que eu fiquei surpreendida com o auge dessa caixinha, porque ela é muito pequenininha, muito compacta, mas vocês viram que o som dela vai lá em cima e quase não tem distorção, o que é o mais importante, né, porque a gente compra umas caixas ali, pelo amor de Deus, né, você coloca ali no som mais alto e você não consegue entender nada do que a pessoa está falando. Mas essa aqui eu gostei bastante, imagina vocês utilizando duas ali numa festa, vai fazer uma bela de uma diferença e é a prova de água. Mas eu quero saber a opinião de vocês, gostaram? Já tiveram uma caixinha da Trebit? Deixa aqui nos comentários, por favor. E lembrando vocês que se vocês tiverem interesse nesse produto aqui, vai ter promoção, eu não sei se amanhã, depois de amanhã que já começa, mas enfim, fiquem atentos porque o preço vai baixar mais ainda. Era para eu ter postado o vídeo dela antes, né, quando eu ainda estava lá na China, mas eles tinham me dito que tinha acabado a entrega local no Brasil, então eles adiaram para que a gente pudesse postar o vídeo para vocês quando eles tivessem já entrega, entrega, pronta entrega é complicado, né, mas quando eles já tivessem ali a pronta entrega para vocês. E como eu mencionei para vocês, entrega super rapidinho, o meu eu recebi ali em dois dias, não sei exatamente como que vai estar os pedidos ali na hora que vocês fizerem as compras, provavelmente eles vão entregar ali conforme a ordem de pedidos, mas super rapidinho e sem aquele problema de taxar, se de repente vocês comprarem de fora. Deixa aqui nos comentários também se vocês estão comprando produtos ali de outros países e como que está essa parte de remessa conforme, de taxação e tudo mais, que eu preciso entender um pouco mais de como está aí essa dinâmica do mercado. Eu vou ficando por aqui, um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!